Algo eu puder fazer Nos meus olhos Esse é o ronco do motor A morte me segue onde vou Então saiba que agora O motoqueiro da terra As cruz de fogo do pneu Que vai te levar pro inferno Correntes na minha mão Preparadas pra caçar E eu te acho culpado Então eu vou te julgar Tá na hora de purificar a mão Com o ronco do motor Motorqueiro fantasma Se eu não fizer nada Eu perderei quem eu amo Em troca de dou minha alma Pra que tu entre demônio e humano Então faça tudo o que quiser Mas cu... Nessa vida o que mais te incomoda Pra mim é estar fora de moda Mãe pai, me desculpe, eu fiz uma escolha Eu serei uma detente bem estilosa Vou mexer no meu cabelo e nos guiar É do meu jeito que eu levo tudo a sério Não esquece que fui eu que comprei a máquina de mistério É isso aí Fred! Fred, joinha-se! Vamos por aqui! Esculpe, salsicha Vocês dois são por ali Por ali Eu sou o líder do grupo Vamos para a missão Eu que piloto o furacão E essas pistas que estão no chão E reme, não sei quem Hoje é nossa missão Sejam bandidos Ou assombração Para o bandirê Bora, não! O que é de novo, Scooby-Doo? Vamos em uma trajetura Vamos resolver esse mistério Tudo de norte a sul Você quer ganhar um biscoito Lindo Scooby-Doo O que é de novo, Scooby-Doo? Nós vamos te seguir Para resolver esse mistério Para conseguir Vamos nos dividir E foi subindo Linha na frente, armas inteligentes Salva tudo, a contas das lentes E se essa charada você não matar Pode me chamar Que eu vou Descer pra Descer pra Descer pra Vamos fora dessa palhaçada Eu não tô encerrando nada Scooby, meu filho O que que é de novo? É, eu pra parir de cantar Eu estou vendo algo Nessa situação O que acha de um biscoito? Agora fala minha língua Pode cantar mais alto O cachorro é o melhor amigo do homem Eu não sei se você tá sentindo Eu tô com fome Vamos parar um pouco e fazer um lanchinho O que você acha, Scooby? Concordo com você Está doendo minha barriga Hoje nós podemos comer na Batcaverna Qualquer comida Aquila exista Quando chegarmos no Batcaverna Iremos beber Batleite E comer Bat-sanduíches Batleite? Não seja Eu tô com medo Eu fui na cozinha E a geladeira tava vazia Scooby, dooby, do O que é de novo? Scooby, do Vamos indo atrás de tu Vamos resolver esse mistério Do de norte a sul Você quer ganhar o biscoito? Lime, Scooby, do Scooby, do Descobrindo